Conheça a Blue Esmalteria e se prepare para viver uma experiência diferente de cuidados e bem-estar. Um novo conceito de esmalteria está localizado em Piracicaba, no interior de São Paulo. A Blue Esmalteria foi projetada para não apenas fazer as unhas das clientes, mas sim proporcionar uma experiência única de bem-estar. A própria empresária Gisele fez questão de cuidar de cada detalhe pessoalmente, montando todo o modelo de negócio e aplicando seu conhecimento de formação à empresa. Na época, embora eu não estivesse trabalhando, eu estava fazendo o MBA, gestão empresarial, e aí acabou que o MBA começou a andar junto com o desenvolvimento do meu plano de negócios. Então, fiz tudo como manda cartilha. Fiz pesquisa de mercado, fiz plano de negócios, foi tudo programado mesmo. A Blue Esmalteria oferece serviços como embelezamento de pés e mãos, com alongamento, massagem e spa dos pés, escovas, depilação e sombrancelhas, com a utilização dos melhores produtos. Além disso, todas as profissionais que fazem parte do time são muito bem capacitadas e treinadas para fazer um atendimento com qualidade. Pedicure, manicure, alongamento de unhas, a gente tem alguns outros serviços para os pés, tudo para deixar pé e mãos lindos. Aí a gente tem alguns outros serviços também de beleza, que é escova, hidratação, tem depilação também, sobrancelha e tem também uma maquiadora. A Blue Esmalteria realmente traz uma experiência única aos clientes, com a sofisticação de um ambiente que foi planejado para trazer todo o conforto no momento de se cuidar. São muitos os diferenciais que a Blue Esmalteria oferece, com uma estrutura diferenciada, onde as mãos são feitas em uma bancada e os pés em um espaço mais alto com poltronas. Além disso, os serviços de escova são realizados no patamar superior, para não trazer ruídos à trilha sonora de som ambiente do espaço. Eu me inspirei em esmalterias de fora do Brasil para montar esse conceito de arquitetura aqui. Gisele ainda fecha o espaço para receber festa infantil e atender noivas e madrinhas. Um outro serviço oferecido é o atendimento empresarial, onde a Blue disponibiliza uma ou mais manicures do seu salão para ir até as empresas atender seus funcionários. Quem deve procurar a Blue, eu acho que são clientes que prezam pelo atendimento. A gente dá muita atenção aqui à esterilização dos equipamentos. Então é para a pessoa vir aqui e ter o momento dela. Os clientes ainda podem acompanhar todo o conteúdo e as ações promocionais nas redes sociais da Blue Esmalteria. E com o sucesso desse primeiro ano, a empresa segue no caminho da expansão, prometendo incluir outros serviços, como estética, e ampliar para novas unidades. A gente sabe criar a unidade 2 e a gente expandir um pouco mais para essa parte de estética. Massagem, drenagem, reflexologia, isso daí. Legenda Adriana Zanotto